Muito boa tarde, bem-vindos ao terceiro e supostamente o último dia deste main event da Solverde Poker Season 2018. Temos 72 jogadores em prova, muita gente e o chip líder é o Edgar Chiu. Temos prémios para os 40 primeiros classificados, pouco mais de 1000 euros mini cash e mais de 40 mil euros para o vencedor. O dia 2 promete tal como ontem ser bastante comprido e como disse supostamente é o último, mas será muito difícil fazermos a entrega do troféu quando ainda há muitíssimas blinds em jogo. Hoje vamos jogar o main event, como já disse, a partir agora das 15 horas, vamos também jogar o dia 2 do side event bounty que contou com mais de 50 entradas e hoje tem cerca de 20 jogadores ainda em prova e para fechar em beleza esta semana de muito póker e muita ação aqui no Casino Espinho. Vamos também jogar um último side event. É o side event Second Chance 6 Max de 50 euros de banho, 4 níveis de registro tardio e uma stack de 20 mil fichas para níveis de 30 minutos. A jogabilidade está garantida, um banho bastante interessante para virem jogar póker a um domingo à tarde. O torneio vai arrancar pelas 16 horas, por isso venha até aqui ao Casino Espinho, façam-nos companhia, sigam também toda a ação que vai decorrer. Há muito dinheiro para ganhar e obviamente que o interesse vai subir à medida que o dia for avançando. Se ficarem desse lado, já sabem, eu, o Luís e o Tiago vamos continuar a levar até vós toda a ação deste main event da Sol Verde Póker Season no Live Report do PókerPT.com.